Os 11 tiros foram disparados contra a fachada da delegacia de Badibacite, região de São José do Rio Preto. Os disparos atingiram a parede, janela, grade e dois deles na viatura. Pedaço de um projétil foi encontrado no chão. Além dos tiros, os criminosos também tentaram colocar fogo na janela da sala do delegado. Está sendo objeto de instauração de inquérito policial que vai ser conduzido pela delegacia de investigação geral de São José do Rio Preto. Segundo a polícia, os disparos foram efetuados durante a madrugada. Vizinhos ouviram a movimentação de motos e logo em seguida os tiros. Ninguém estava na delegacia no momento do ataque. O setor de inteligência da polícia civil foi até a delegacia. A suspeita é de que os disparos tenham sido feitos com uma pistola, mas só o laudo da perícia para confirmar. Para a polícia, um dos motivos para o ataque pode ter sido uma resposta ao trabalho de combate ao crime na cidade. Qualquer colocação nesse momento seria um tanto quanto precoce. Nós não podemos trabalhar com meras conjecturas. Inclusive, diga-se de passagem, a perícia ainda não foi realizada. Nós estamos aguardando. O prédio da delegacia não abriga presos da cidade, mas mesmo assim, a segurança no local pode ser reforçada.